Música Meu primeiro pelotão, que se devia esforrar a pré-escola, a universidade. A última década foi especialmente importante para a educação do Brasil, da educação infantil ao ensino superior, visto que representou passos pridoriais para o acesso à educação e também a sua melhoria em termos de referências legais para avançar em qualidade. O segundo pelotão, formando protagonistas. O aluno protagonista é aquele que age diretamente em seu próprio ensino, desenvolvendo inclusive novas habilidades, com naturalidade, responsabilidade e autonomia. É oferecido a liberdade para que coletivamente tenha a oportunidade de tomar decisões e decidir para a rua de contato com a atenção e decidir seus esforços de aprendizado. É acima de tudo ser personagem central da sua vida, ser o autor principal da construção do seu projeto de vida, buscando o papel ativo e colaborativo da família, escola e comunidade. Muitas áreas se beneficiam dos avanços tecnológicos, então a educação não foi diferente. As novas ferramentas estão ganhando cada vez mais o salto, pois ofereceu só um ponto democrático e psicológico. Respeito e responsabilidade, valores indispensáveis na promoção dos cidadãos segredenses. Quarto pelotão, homenagem aos professores, a profissão que forma todas as outras. Conhecer o trabalho e a dedicação dos educadores do nosso país devem ser um ato diário, por despertarem a esperança, inspirarem o conhecimento e formarem o autor através da iluminação. Os professores abrem as portas para o conhecimento. Segundo Dom Pedro I, se não fosse o imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre, que é a dirigir as inteligências e preparar os homens para o futuro. Ser professor é, antes de tudo, gostar de gente. É se importar com a história de vida das crianças, jovens e adultos. E olhar verdadeiramente nos olhos de cada um deles. É o mestre que ocorre conquista e cativa. O aproximador entre a capacidade de conhecer e o conhecimento. Eis a célebre frase, o texto-auro de cada professor. Me movo como educador porque primeiro me movo com o jeito. É assim só ser um vencedor, competente, alegre. Em cada uma das profissões, o amor por aquilo que faz e bem para cada indivíduo. Esses são os frutos da dedicação, sorrisos de alegria, profissão e com sabedoria e prudência. Amor e esforço sempre serão homenageados. 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 Legenda Adriana Zanotto